Sheik, o que aconteceu ali com o Lúcio? Discussão ali, o Amaral é só pra você? Com ele é normal, né? Considerado no meio da galera mau caráter, desleal, todo mundo sabe disso. Pra ele deve ser normal jogar assim. E o que ele falou ali pra você? Vocês esticaram a discutir depois do cartão? Eu acho que isso serve muito pra quem tem a sua opção sexual bem definida, né? Ele é um, além do caráter também duvidoso, conhecido assim pelos atletas, é um cara que ainda é preconceituoso, né? Mas ele falou do tipo pra você? Pra gay eu acho que não é o meu caso, mas pra quem é gay ele discrimina assiduamente. Ele te chamou de gay? Ele me chamou de gay como se fosse um monstro. Tá aí, desabafo do Emerson.